Essas imagens inacreditáveis mostram o momento em que uma onça já chega atacando a outra que estava se alimentando. A briga foi intensa. No entanto, como o animal morto era bem grande, as duas onças ainda ficaram comendo juntas por um tempo, até uma delas sair e deixar a outra sozinha. Esse acontecimento foi registrado aqui no Brasil, em o Rio do Mato Grosso, por um biólogo e guia turístico, chamado Marcos Ardevino.